Oi prazer, sou filho do Miranha Coloco minha máscara que o mundo eu vou salvar Oi prazer, sou filho do Miranha Coloco minha máscara pro mundo salvar Combate o crime, eu vou salvar sua vida Agora eu sou do bem ladrão, entrego pra polícia Combate o crime, eu vou salvar sua vida Agora eu sou do bem ladrão, entrego pra polícia Calma, relaxa, sai, sai, se não vou atirar Calma, relaxa, sai, sai, se não vou atirar Tenta me enfrentar, vem, cê não vai ganhar, vem Eu aprendi muito com meu pai Tenta me enfrentar, vem, cê não vai ganhar, vem Com muito orgulho a gente tá Tenta me enfrentar, vem, cê não vai ganhar, vem Eu aprendi muito com meu pai Tenta me enfrentar, vem, cê não vai ganhar, vem Com muito orgulho a gente tá Agora eu sou do bem Eu era malvado e não gostava de salvar Mas minha família me convenceu Combate o crime, eu vou salvar sua vida Agora eu sou do bem ladrão, entrego pra polícia Combate o crime, eu vou salvar sua vida Agora eu sou do bem ladrão, entrego pra polícia Calma, relaxa, sai, sai, se não vou atirar Calma, relaxa, sai, sai, se não vou atirar Tenta me enfrentar, vem, cê não vai ganhar, vem Eu aprendi muito com meu pai